ALEAÇÃO Em sua nona edição Como sempre, como sempre Sendo curto e grosso Sendo curto e grosso Em resposta às indiretas da concorrência E já que vocês demacham Dizendo que nós somos bons E afirmam que vocês são maus Isso vocês têm razão Nós sim, nós somos maus Sim, vocês são Malfeita Mal acabada Mal roda sem curta Ainda dizendo que usa do bom e do melhor Quando na verdade Usam uma salada de alto-falantes e baterias Resumindo Resumindo Para um bom entendedor É uma clima Viaja só E já que a outra comora é tocar de lado Sigue com o seu caranguejo reciclado Tensão 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 Tensão